A sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Eu quero chamar esta mensagem a entregar, conhecer e servir. Amém? Entregar, conhecer e servir. E começamos por abrir as nossas Bíblias, por favor, em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 a 7. E a palavra de Deus diz-nos o seguinte. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não vêem. Pela fé, compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio do que não se vê. Por causa da sua fé, Deus testemunhou que ele era justo quando aceitou com agrado as suas ofertas. E é pela fé que Abel, embora tenha morrido, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado para outra vida, sem passar pela morte. Deus levou-o e ninguém mais o viu que há na Terra. É que antes de sair deste mundo, diz a Escritura Sagrada, que ele agradou a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus, deve acreditar que ele existe e recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé acreditou no aviso de Deus a respeito das coisas que ainda se não viam. E construiu uma arca para salvar a sua família. Deste modo, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que se baseia na fé. Amém? O que é a fé? É uma pergunta respondida pelo autor de Hebreus no primeiro versículo. Mas que nos pode, por vezes, deixar confusos com a sua resposta. Diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se vêem. Mas, irmãos, eu lia e relia e refletia também e pensava que esta palavra de Deus nos coloca a todos num universo de possibilidades. Eu creio que há um senso comum do que é fé. E também creio que esse senso comum do que é fé não é compatível com aquilo que a palavra de Deus nos está orientando. A fé, no geral, é acreditar que algo profundo vai acontecer. Amém? É acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Amém? E este acreditar que Deus vai fazer alguma coisa, maior parte das vezes está relacionado com as circunstâncias pessoais da nossa vida. E quase nunca com aquilo que é o plano de Deus para o seu reino. Sempre associamos a fé a algo nosso, pessoal. Assim, quando alguém... Neste caso, um solteiro, diz que quer uma noiva, o que é que nós dizemos? Irmão, tem fé. Irmão, tem fé. Pede com fé. Não é? Quando alguém chega a determinada hora do dia e no... No seu lugar, no seu sítio de trabalho, no seu negócio, a coisa não funciona. As pessoas dizem, irmão, irmã, tu tem fé que isso vai aparecer alguém de repente e vai resolver o problema econômico desse dia. Aquele irmão ou aquele irmão que vai buscar resultados de exames, nós dizemos, vai em fé, irmão, o Senhor vai-te curar. É evidente que nós não podemos questionar a oração de alguém que está em aflição com uma enfermidade. Não podemos questionar a oração de uma mãe ou de um pai que tem um problema familiar com um dos filhos. É evidente que nós não podemos questionar a nenhum tipo de oração relacionado com algum momento de crise conjugal. Não é isso. Sabe, irmãos? Eu vou-vos contar uma coisa. Há uns anos, na Igreja do Norte, tínhamos três homens com cancro. E dos três, dois morreram. E um ainda está vivo. E eu pergunto, será que oramos mais por aquele que sobreviveu do que por aqueles que morreram? Será que a nossa fé, em relação àqueles que morreram, era menor do que aquele que acabou por sobreviver? Acham? Irmãos, às vezes eu penso que fé, o conceito de fé, é que a nossa oração vai ser a alavanca que vai mexer Deus. Quer dizer que se eu não orar, Deus não se vai mexer. Ou se eu não orar, Deus vai estar distraído a fazer outra coisa qualquer e não vai atender à minha necessidade. Às vezes pensamos que isso é que é fé. Às vezes, eu costumo dizer isto a brincar, mas às vezes há aquele sujeito que está a ver um jogo de futebol e a equipa dele está a perder e pensa, a senhora, arranja lá a maneira de empatar o jogo e, se possível, ficar a ganhar 2-1. Às vezes penso que esse é o conceito de fé e que as pessoas oram acreditando que a oração é um recurso que convence a Deus a fazer aquilo que nós desejamos. E que quanto mais fé temos, mais rápido convencemos Deus a fazer aquilo que nós queremos. Às vezes penso que é o que se pensa da fé. Daquilo que o autor de Hebreus falava de fé. Eu entendo, irmãos, que isto é um equívoco. Ou é um equívoco que pode existir de uma forma dissolvida na nossa vida. Na nossa relação com Deus. Achar que fé é comandar Deus através de uma oração. que está relacionada com a nossa necessidade particular por aquilo que nós desejamos e não aquilo que é o plano de Deus que aconteça. Por isso eu, hoje em dia, tenho muito cuidado a orar e a pedir. Eu posso estar a pedir aquilo que exatamente Deus não quer que eu tenha. E isso pode angustiar o meu coração. E mais, irmãos, eu penso que às vezes, de alguma forma, nós somos arrogantes e prepotentes ao pensar que nós equipomos Deus em movimento e que muitas vezes nós é que sabemos o que é que Deus tem que fazer. Nós é que sabemos o que é que Deus tem que fazer. Eu já ouvi orações a dizer Senhor, tens de fazer isto. Senhor, tens de ir ali e fazer aquilo. Irmãos, isto é fé? Digam lá. É fé? Isto é prepotência. Agora nós é que sabemos o que é que Deus tem que fazer para que o seu nome seja glorificado? É? É? Não. Às vezes também eu penso que acusamos Deus de passividade diante do nosso problema. Senhor, então não fazes nada? Olha a minha situação. Não fazes nada? Quer dizer que Deus não vai fazer nada até que a gente faça alguma coisa, é? Ele lhe pergunta Então, Senhor, então não... Então e a noiva? Não aparece? Vem ou não vem? Irmãos, em João 1.3 João 1.3 diz Todas as coisas todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1.16 a 23 diz Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis as invisíveis sejam tronos sejam denominações sejam principados sejam protestados tudo foi criado por ele e para ele ele é antes todas as coisas e nele subsistem todas as coisas também ele é a cabeça do corpo da igreja é o princípio o primogénito dentro dos mortos para quem tudo tenha a preeminência porque aprova Deus que nele habitasse toda a plenitude e que habendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas tantas que estão na terra como as que estão nos céus a vós também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras pelas vossas obras más agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte a fim de perante ele vos apresentar santos sendo feito irrepreensíveis se é que permaneceis na fé fundados e firmes não vos deixando apartado a esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu do qual eu Paulo fui constituído ministro irmãos às vezes eu penso que de alguma forma todos achamos que sabemos o que Deus deve fazer nas nossas vidas mas Deus sabe tudo a palavra de Deus diz que Deus sustém tudo Deus tem a mão sobre a nossa cabeça sobre o nosso coração sobre o nosso corpo o nosso sentir o nosso pensar o Senhor nos conhece inteiramente e sustenta a nossa vida todo o tempo quem é que sustenta quem quem é que sabe o que é melhor para nós somos nós às vezes às vezes parece que isto está aqui um bocado trocado o que nós é que sabemos o que Deus tem que fazer ou como deve fazer ou que Deus é esquecido irmãos vamos lá pôr as coisas no lugar quem é Deus e quem somos nós irmãos sabem o que é que eu penso acerca de orar eu acho que nós temos que orar porque nós temos um problema de confiança como já se compartilhou aqui o irmão Vitor Pinto compartilhou nós temos um problema de confiança nós não confiamos muito e orar faz-nos descansar porque achamos que ao orar Deus ouviu-nos então nós pensamos para nós próprios ok toda a minha ansiedade se foi porque eu pedi ao pai eu falei com o pai sobre este assunto eu estou a tratar com ele esta questão aguardo que ele me responda aguardo que ele me dê um desfecho por isso é bom orar irmãos é bom porque às vezes estamos ansiosos sobre tantas coisas tantas questões na nossa vida ao qual não temos a resposta e quando oramos essa ansiedade se vai e quando buscamos a Deus em oração e aquele amor essa ansiedade se vai o problema fica mas a ansiedade vai-se porque confias alimenta a tua relação com o pai tu confias nele e ele vai vai-te dar uma saída não sabes qual é não lhe vais recomendar nenhuma não pode ser mas tu vais falar com ele senhor isto inquieta-me senhor não sei não entendo isto porquê para quê mas vai-te toda a ansiedade se vai a palavra de Deus diz em Lucas 12 22 diz e continuou a falar aos discípulos é por isso que eu vos digo não andem preocupados com o que hão de comer nem com a roupa de que precisam vestir a vida é mais do que a comida e o corpo é mais do que a roupa reparem nos corvos nem semeiam nem colhem nem tem dispensa nem zeleiros mas Deus dá-lhes de comer ora vocês valem muito mais do que as aves quem é que por mais que se preocupe poderá prolongar um pouco o tempo da sua própria vida e continua e diz os pagãos é que se preocupam com tudo isso mas o vosso pai sabe muito bem o que precisa procurem primeiro o reino de Deus que tudo isso vos será dado irmãos calma temos que nos aquietar amém o senhor cuida dos passarinhos dos peixinhos não há de cuidar de nós não há de cuidar de nós calma Deus não está distraído irmãos Deus não está distraído ok ele conhece o teu coração e ele está com a mão sobre a tua vida sobre a tua cabeça sobre a tua família sobre os teus filhos sobre o teu ministério e o conflito que tu vives és tu e os teus desejos pessoais que não estão de acordo aos de Deus aí gera o conflito gera-se o conflito irmãos terminando o autor de Hebreus e e daqui vem o título desta mensagem o autor de Hebreus fala em três homens quem são? Abel Enoque e Noé irmãos Abel irmãos para mim o que defina a agenda da caminhada da fé são estes treze exemplos que o autor de Hebreus traz nos traz Abel é entregar é entregar a nossa vida confiar no Senhor e entregar a nossa vida as nossas questões os nossos problemas os nossos conflitos é entregar Enoque porque se formos a Génesis vamos ver que Enoque apenas conviveu com Deus e agradou a Deus num mundo corrupto não fez mais nada confiou em Deus e relacionou-se com Deus num tempo corrupto e diz a palavra de Deus que ele foi levado desapareceu então ele conheceu a Deus primeiro é entregar a nossa vida é entregar os nossos problemas entregar-nos nas mãos de Deus segundo conhecer a Deus relacionar-nos com Deus com intimidade terceiro servir servir que fez Noé recebeu a ordem e serviu e serviu ao Senhor construiu a arca serviu trabalhou irmão esta é a caminhada na fé de que o autor de Abreus fala entregar a nossa vida conhecer o Criador e servi-lo por isso por isso irmãos entrega a tua vida entrega os teus sonhos entrega os teus projetos e descansa e descansa andar com Deus não é um fim em si mesmo ou é um fim em si mesmo Deus não é um meio para chegar a algum lado isso é religião e idolatria quando nos servimos de Deus para alcançar as nossas coisas servir a Deus é um meio é um fim é um meio e é um fim já está foi o que é no que fez serviu confiou conheceu mas nada não há mais nenhuma referência serviu servir a ele por isso irmãos para conhecermos os propósitos de Deus temos que conhecê-los e só entregando-nos conhecendo e servindo os podemos conhecer Deus abençoe é um fim ológicos